Um chefe de facção responsável por envio de armas e drogas a criminosos foi preso na tarde desta terça-feira em um lava-jato em Cuiabá. Segundo a Polícia Federal, ele é o mais atuante no Estado. De acordo com as investigações, após passar um período escondido na cidade do Rio de Janeiro, ele estaria em Cuiabá por causa do conflito entre facções. Ele é o chefe de uma facção criminosa que atua em Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. E ele estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outro fugitivo da Justiça, Mato Grossense, estava junto do suspeito e tinha dois mandados judiciais pendentes pelos crimes de homicídio, roubo e associação criminosa. O filho de um ex-vereador de Jauru foi morto com dois tiros na cabeça durante um assalto. Guilherme Luiz da Cunha, de 33 anos, morreu ao ser alvejado com disparos de arma de fogo na cabeça durante um assalto em sua residência, onde também funcionava um salão de beleza na noite de terça-feira no município de Jauru. Ele era filho do ex-vereador e policial militar Paulo Rosa da Cunha. As outras vítimas relataram aos policiais que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e que o passageiro desembarcou e invadiu a casa anunciando o assalto. O criminoso ordenou que todos deitassem no chão e disparou duas vezes contra o Guilherme. Em seguida, os suspeitos fugiram do local. A polícia civil está investigando o caso. Um homem foi preso após tentar matar um morador de rua com golpes de tijolos na cabeça nesta terça-feira no centro de Várzea Grande. A vítima foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro do município. Segundo as testemunhas do crime, horas antes da tentativa de homicídio, o suspeito teria discutido e brigado com a vítima por motivos fúteis. Depois, o acusado pegou um tijolo e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, causando amassamento de crânio. Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito demonstrava comportamento alterado e agressivo, sendo necessário ser algemado. Ele foi levado para a delegacia. Pais de alunos com deficiência da rede municipal de Cuiabá levaram um grande susto nesta terça-feira. Após a prefeitura enviar o ofício aos pais anunciando que o serviço de cuidadores de alunos com deficiência seria suspenso já a partir desta quarta-feira, a administração municipal voltou atrás e solicitou que familiares desconsiderassem o documento. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, apontou irregularidades como sobrepreço e superfaturamento no contrato firmado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá com a empresa Conviva Serviços e de Mão de Obra Limitada. Mas apesar de a decisão determinar a suspensão do contrato, em nota o conselheiro Sérgio Ricardo informou que na decisão singular determinou que o serviço de atendimento de alunos com deficiência na rede municipal fosse mantido, mesmo que por contratação emergencial. O conselheiro lamentou a má interpretação feita pela Secretaria de Educação de Cuiabá e espera que todas as providências para a manutenção do serviço sejam tomadas conforme consignou em sua decisão cautelar. O governo de Mato Grosso abriu inscrições para o programa MoveMT de aceleração de negócios criativos. Por meio de editar o público, o MoveMT hoje vai selecionar até 20 iniciativas de negócios criativos, de inovação e de impacto sociocultural para participar do ciclo de aceleração. Com seis meses de duração, a jornada oferece cerca de 1.700 horas de capacitação e mentorias em gestão, inovação, impacto social, criatividade e comunicação com o objetivo de criar negócios rentáveis e sustentáveis. Ao final do ciclo, as cinco iniciativas mais bem avaliadas receberão prêmios no valor total de cerca de R$ 350 mil e poderão realizar um intercâmbio no Lab Oi Futuro, no Rio de Janeiro, onde poderão fazer uma imersão no ecossistema da economia criativa da cidade. Podem se inscrever empreendedores da economia criativa de Mato Grosso, incluindo setores tradicionais e emergentes, como artesanato, audiovisual, música, moda, gastronomia e design. As inscrições para um novo ciclo de aceleração estão abertas até o dia 2 de maio no site do Instituto Oi Futuro, que é www.oifuturo.org.br e da Secretaria de Estado de Cultura, www.ceceu.mt.gov.br. Mato Grosso registrou, nos três primeiros meses de 2023, o menor número de focos de calor dos últimos cinco anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram que, em comparação com o ano passado, houve redução de 23% dos incêndios. Os dados do INPE são de 1º de janeiro a 26 de março, entre os anos de 2019 e 2023. Nesse ano, os focos de calor identificados por satélite somam o número de 1.167. No mesmo período do ano passado, foram 1.506 focos. E parte desta queimada é controlada e autorizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 101 pedidos de limpeza diários com uso de fogo foram autorizados, somando 37.745 hectares. Ainda que não esteja no período de proibição, há a necessidade do uso de autorização para usar fogo em limpeza. Um grave acidente foi registrado na rodovia MT-206, em Paranaíta. Segundo informações da Polícia Militar de Paranaíta, o acidente ocorreu próximo ao rio Paranaíta e envolveu uma motocicleta ocupada por dois homens e uma caminhonete. Um dos ocupantes da moto, de 32 anos, morreu no local. O segundo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Paranaíta com ferimentos. O motorista da caminhonete não teve ferimentos. As circunstâncias em que um acidente ocorreu são apuradas. Um casal ficou ferido após um raio cair e destruir a casa onde moram no bairro Altos da Glória, em Cuiabá, na noite desta terça-feira. A sala e a cozinha do imóvel ficaram completamente descobertos e a maioria dos móveis e aparelhos eletrônicos do local foram perdidos. A moradora estava na cozinha do imóvel e sofreu uma pancada dos escombros na cabeça. Já o homem estava mexendo no celular no quarto e sofreu um choque e queimaduras leves. Os dois foram socorridos pelo SAMU e levados ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde ficaram em observação. Parte da fiação da casa, o forro e alguns móveis pegaram fogo, mas o princípio de incêndio foi controlado pelos próprios moradores e pela chuva que caiu em seguida. O Rio Paraguai, em Cáceres, está em estado de alerta devido à segunda maior cheia da última década, segundo a Marinha. O pesquisador João Arruda diz que não há risco para a população, a menos que a chuva em excesso caísse em dezembro e janeiro. As cheias não afetam a navegação, mas é recomendável cautela devido às plantas aquáticas soltas. O pesquisador também alerta para os riscos para as comunidades banhadas pelos rios de Auru, em Indiavaí, Porto Esperidião e Distrito do Limão, devido à pequena central hidrelétrica instalada no Rio Jauru. Os ribeirinhos já foram orientados a deixar suas casas e procurar alojamento em outro lugar.